4 Assombrado Em San Diego, na Califórnia, uma igreja foi vendida e transformada em um teatro no início dos anos 20. Até então parecia tudo normal, se não fosse pelos fantasmas que habitam o teatro e ficaram bastante conhecidos. Há pelo menos 4 deles lá. Um tenente britânico da segunda guerra, uma adolescente, um pastor e uma maníaca por limpeza. E essa maníaca só aparece quando os banheiros estão bem sujos. Apesar de muita gente não acreditar, diversos frequentadores do local afirmam terem visto ao menos um deles. E aí, que tal dar uma passadinha nesse teatro de vez em quando? Casa Belaire Essa é uma casa que fica em Ohio. E ela chama muita atenção de investigadores paranormais. Ela ficou abandonada por muitos anos, antes de ser comprada por Kirsten Lee. Logo, a nova moradora começou a ver coisas estranhas. Como por exemplo, com uma forma acinzentada se inclinando no sofá. A família toda então começou a notar atividades intensas e até sentir os espíritos fisicamente. Moradores posteriores também deixaram a casa após pouco tempo por causa das atividades paranormais. Lee então decidiu permitir que pesquisadores investigassem o que havia por lá. Apesar de muito curioso, até o momento, nada sobre as investigações foi revelado. Casa de John DeBrown Essa é uma casa que fica na Virgínia. E foi construída em 1775. O dono original era Patrick Murray. E em 1816, ela foi comprada por John. E assim foi passada por várias gerações da família. Hoje em dia, ela é considerada um local de importância histórica. E é visitada todos os anos por muita gente. Porém, por esse motivo, diversos visitantes já avistaram fantasmas. Inclusive, alguns que pregaram algumas peças apenas para assustar a galera. O caso mais famoso foi de um fantasma soldado da Guerra da Revolução. Ele fica parado como se estivesse vigiando o local. Dá até um medo só de pensar, né? Ah, seu cagão. Pousada Black Swan Essa pousada foi construída em 1800. Mas o terreno tem centenas de anos de história. No passado, houve muita tensão entre o Texas e o México. E isso afeta a área até hoje. Visitantes do local dizem ter visto inúmeras aparições de fantasmas. Principalmente no segundo andar. Existe uma teoria de que os espíritos dos antigos donos ainda estão na casa. E costumam fazer com que as luzes pisquem e a temperatura de dentro da casa caia drasticamente. Eu imagino como deve ser tenso quando isso acontece. Escola de Boston Essa era uma escola primária em Ohio. E abriu as portas em 1937. Perto da área onde ela foi construída, costumavam ocorrer muitos acidentes com trens. E é claro, né família? Isso tudo contribuiu com diversas atividades paranormais que aconteciam nessa escola. Ela acabou sendo fechada e foi comprada em 2004 por Brenda e Darren Wiseman. Eles passaram a morar dentro... Eles passaram a morar dentro... Tudo e agricultı A Software Agora a shopping E aí E aí E aí O